Maicão 2, em ritmo de arroz Você vive com nada feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora E eu aqui querendo que ele se dane que vá embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor vinte e quatro horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama, derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama, derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Você vive grudada feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane que vá embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor vinte e quatro horas Derrama, 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 derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama, 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 derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Legenda Adriana Zanotto